Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de FD E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês, beleza? Bug zero maroto aqui para a gente poder estar trocando as recompensas que a gente consegue aqui, beleza? Eu vou colocar aqui em arriscar para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona esse bug aqui, tá galera? Cara, eu não gostei muito desse evento aqui que eu estou aqui do Otis, não, tá? Ele era muito bom galera, para quem não sabe isso aqui é um evento repetido, tá? Ele era da temporada 16, na temporada 16 não tinha esse tempo, tá vendo essas bombas que estão caindo aqui? Elas tem um padrão, tá? Aí era só arrastar os zumbis para essas bombas aí, né galera? Opa, que a gente conseguia aí estar fazendo a eliminação dele sem gastar a arma, né? Porém aqui nessa atualização aqui a Kefir removeu isso daí, né? Infelizmente aí a gente ficou, né? Sem essa função, vai ter que gastar a arma aqui, tá galera? O bug vai funcionar da seguinte maneira, tá galera? Você vai ter que fazer essa primeira horda aqui, tá? O que você pode estar fazendo aí? Você pode estar fazendo a primeira, segunda, terceira horda também e vendo as recompensas que vem, se vai valer a pena, né? Se caso não valer a pena, você cola a pasta, certo? E você vai fazer esse procedimento aqui O que interessa aqui, galera, seria as carteiras, né? Ao meu ver aí seria as carteiras, tá? Então, por exemplo, se dá a segunda aqui na minha conta principal, seria interessante isso daqui, ó Porque aí eu escolheria esse e eu conseguiria depois duplicar, ganhar dois, né? Mas eu vou mostrar aqui como que faz para você poder estar trocando, certo? O que você vai fazer aqui? Você fez a primeira leva, certo? Aí você vai ativar aqui a segunda leva Você vai ativar e não vai fazer a eliminação dos zumbis Você vai sair do mapa, tá? Só sair do mapa Vamos sair do mapa aqui Beleza, você vai sair do mapa, tá? Vai aparecer aqui normal e você entra no mapa novamente, beleza? Vamos lá Beleza, voltamos aqui Agora a gente vai vir aqui, ó E pode ver que as recompensas, elas vão resetaram, tá? Ó, elas voltaram do início, certo? E agora a gente consegue estar vendo aqui qual que vai ser as próximas Aí o que você pode estar fazendo, galera? Você vem com as armas full aí, né? Faz até o level 3, vê se vai compensar Pode ver que já mudou, tá? Quem passou essa dica aí foi o Marcelo, né? O grande Marcelo, membro, moderador aí do canal Marcelo Kernbis, né? Ele viu lá no canal lá do Espartano Beleza? Essa estratégia aqui Eu não entendi... Pra falar a verdade, eu não entendi muito lá do vídeo lá dele, não Eu só vi ele... Sai daqui... Sei lá... Caraca, da hora Eu não sei falar muito, eu não sei... Muito espanhol, não, né? Eu acho que o canal aí é espanhol, tá? Vou deixar o link na descrição aí também, beleza? Salvamos pro Marcelo aí, ó Agora, pode ver que até os zumbis mudaram, né, cara? Até os zumbis mudaram aí Então, realmente, reseta tudo aí, né? Agora, vamos pegar aqui, ó Fazendo, fazendo, fazendo... Opa! Beleza! Resetou! Pode ver, galera Olha aí! Mudou a premiação, tá? Agora veio duas minas Kits também Eu vou fazer de novo aqui pra vocês, galera Porque eu também não vou querer essa premiação aqui O único problema é que vai acabar ali consumindo bastante armas, né? Mas se você, por exemplo, pegar a carteira azul aqui, né? A carteira azul Você também vai poder estar trocando ali depois ela por roxa, né? Na recompensa Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês, tá, galera? Vamos sair aqui do mapa A carteira azul saiu do mapa de novo Olha aí Resetou, tá, galera? Resetou, beleza? Mas é que nem aquela que eu falei, né? O único problema aí Vamos ver se vai vir alguma recompensa aqui boa, tá, galera? Vamos colocar aqui em arriscar Colocar aqui nessa cara Porque eu coloquei na cara no revés da cura, né? Tudo bem Não tem problema não Então vamos lá Beleza! Isso aqui também foi o que eu entendi, né, galera? Eu fui vir Fiz o teste aqui E mudou, tá? Pelo que eu vi no vídeo lá Ele tava fazendo na terceira onda, tá, galera? Se caso você tiver uma atualização desse bug Encontrar um melhor aí também Não hesite em deixar nos comentários Caraca, agora o negócio é que Tarefa concluída Veio bastante zumbi, né? Você viu? Caraca! Vamos colocar outra M16 aqui Certo? E olha aí Mudou, tá? Veio a engrenagem de novo Agora o bom seria que se viesse a carteira azul Pra gente poder tá transformando ela na carteira roxa, tá? Uma... Vamos ver aqui, ó Cadê? Agora vamos nessa daqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra trocar nessa daqui, ó Pode ver que agora veio essa daqui Vamos arriscar, tá? Vamos arriscar essa daqui Beleza? Você faz a primeira leva aí de boa Cadê? Essa daqui dá pra gastar menos, né, galera? Essa daqui dá pra gastar menos Beleza? Aqui dá... A primeira leva dá pra gente fazer no... Do cano Uma arma branca normal, tá? Eu tô aqui na arma aqui Pra poder mostrar pra vocês bem rapidamente, né? Então pronto Cumprimos aí E olha aí Veio aí duas granadas, né? Veio esses itens aqui Agora deixa eu tirar do... Do... Aqui, ó Colocar ele assim Opa Aqui, ó Deixa eu colocar ele assim Beleza? Que agora aqui dentro Não tem como sair, né, galera? Quando você ativa Então o que você vai fazer, ó Você vai vir aqui Você vai escolher aqui a recompensa E você fechará o game, tá? Só fechar o jogo Vou abrir ele novamente aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês que voltou Beleza, galera? Então voltamos aqui, ó É... Só fechamos o jogo, né? Pode... Vamos voltar aqui Pode ver que resetou aí De novo, tá? Ó, pode ver que agora veio melhor, né? Agora a gente conseguiu aí Um... Um facão, tá? Vamos colocar aqui a cura Fazer eliminação das bizarras aqui Certo? Aí você vê o que é melhor pra você, galera Quando vir algum item ali Que te chamou a atenção Pra mim, isso aqui Vai ser interessante Na conta do zero, né? Aqui eu vou pegar... Que eu vou pegar... Eu vou pegar engrenagens Carteiras... É... Roxas, né, galera? Que dá pra... Deixa eu ver aqui Vamos fazer eliminação Eu tô com a... Eu tô com a... A máscara aqui Aí, galera Aí, galera Ó, no caso aqui Viu carteira verde, né? Vamos seguir essa daqui Que no caso Viu carteira verde O interessante seria Se viesse azul, tá? Então Se viesse carteira azul aqui Seria muito mais interessante Que eu vou mostrar pra vocês O que dá pra gente fazer Ó, deixa eu colocar aqui Essa máscara aqui, ó Que agora... Opa, e tirar essa bota aqui, né? Que dá pra... É... Caramba, vamos ver power aqui mesmo, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui A gente fazer de uma forma bem rápida Vamos apostar aqui agora, tá? Na carteira verde Parasita a gente não elimina Esse aqui já era Rastejante Opa, opa Deu tempo Mano, eu sempre fico meio em danger Esse carinha aqui Eu penso que a minha arma não vai... Ah, esse aqui não vai dar tempo, não Aí entrou o amiguinho na frente dele aí, ó Beleza Já foi feito termination Rastejante Oito, tá? Então, olha aí E agora veio as estrelas, né? As marcas Os inimigos recebem... Tá, perfeito Esse daqui, ó Tá? Então vamos arriscar aqui Mais uma Para a gente não mata Esse é o evento mais facinho, né? Esse aqui dá pra gente fazer mais de boa Esse esquema aqui Que eu tô ensinando pra vocês, tá? Cadê? E se você curtiu aí, mano Gostaria de deixar o seu like, tá? Que é muito importante O seu like aí Para o canal crescer Cara Eu quero chegar aí Eu sei mil inscritos, tá, galera? Até o final do ano aí Beleza? Então conto muito com a sua ajuda aí Você tem um papel muito importante aqui Nesse canal Beleza? Ó, então mais um ali E rastejante E sucesso, tá, galera? Então quando a gente escolhe a recompensa E escolhe aqui em aprimorar Pode ver que aqui Vem uma carteira Azul, tá? Crachado capitão, tá? E os itens aqui Eles vieram tudo melhorado A gente escolheu a lente Viu tudo mais Caramba, eu escolhi a lente? Foi? Eu nem vi que eu tinha escolhido a lente Cara, era Nossa, escolher a lente Em vez da moeda É mancada, né? Então, o que acontece? Você pode estar fazendo esse esquema Que eu mostrei pra você Até no lugar da carteira aqui Vi carteira roxa E tem vezes que vem duas carteiras Tem vezes que vem três carteiras, tá? É... Eu vou ficar fazendo esse procedimento aqui Qualquer coisa Eu posto um print, tá? Vou colar pasta aqui novamente Vamos... É que eu não vou ficar com aquele ali não, tá? Isso vai funcionar em qualquer um desses eventos aí Comenta se você deu sorte, galera De pegar, por exemplo, aí Duas Três carteiras Naquela segunda parte Pra você ver como é que vai fazer Essa daqui eu também mudei, tá, galera? Deixa eu fazer essa daqui Pra ver se vai vir a carteira aí Vamos fazer esses eventos aí Só pra ver se vai vir Vou gastar as armas Eu vou falar pasta, né, galera? Então não tem problema não Vou ficar fazendo esse esquema aqui Até pegar uma recompensa bacana e aceitável, né? O ruim mesmo é esse que eu falei aí Por conta das armas, né? Que serão gastas Mas as armas a gente vai gastar de qualquer jeito, né? Eu acho que compensa, assim Pra quem tá atrás de modificação Tá atrás de alguma coisa ali Vai ajudar Caramba, vai ajudar bastante, né? Cadê? Fazer a eliminação desses aqui Opa Finalization Move Opa É meu, cara É meu, é meu, é meu, é meu Vai, deixa eu Uma ajuda aí Acerta mais uma Perfeito Caraca, mano Eu tô na frente, velho Beleza Fizemos a eliminação ali Vamos ver qual que vai ser Segunda Se vai vir a carteira Já logo agora Ou não E vamos lá ver a próxima lá Ó, aqui também não viu Seu carteira Nossa, mas e o 7? Tá Pega em caixão O negócio é insano Então, galera Considere deixar o seu like Se você gostou aí Desse bug Beleza Mandar mais uma vez Um salve pro Marcelo E o Espatano Beleza Onde a gente viu ali Eu não sei se ele explicou Dessa mesma forma Que eu tô explicando aqui Eu peguei a base do vídeo, tá? Vamos ver se a gente consegue Aqui uma carteira aqui também Eu peguei a base do vídeo Tirei ali mais ou menos Uma conclusão Beleza Aposto que tá fazendo um modo aí Um pouco diferente do dele Não sei Beleza? Deixe nos comentários aí Se caso você Descobrir uma nova forma Cara Os bugs aqui Eles são bastante Interessantes Vamos ver se vai vir a carteira A carteira azul ali E se vier a quantidade Tá? Vamos ver aqui Fazer a eliminação de mais Dessa horda Opa E compartilha também, galera Deixa aí O compartilhamento, mano Nos grupos Do WhatsApp E do Facebook Beleza? Vai que tem alguém Que joga o game aí E você não sabe Tá precisando de ajuda aí Certo? Então vamos ver aqui A última rodada E olha aí Filtro Filtro também A gente vai conseguir Dobrar este filtro aí Dessa maneira Que eu expliquei pra vocês Tá bom? Então tamo junto Grande abraço E fui! Tchau